Tá aqui galerinha, tá? Esse é o presente de vocês. Parabéns quem participou da enquete. Essa aqui é uma máquina de cortar cabelo, mas também de depilar, tá? Demora mais de quatro meses para os seus fios já começarem a crescer. Então agradeço aí a vocês que sempre estão comprando comigo pelo WhatsApp, né? Que sempre estão aí sendo meus clientes, meus amigos. Então, mais do que nunca, seus presentes. Eu sortei duas, tem mais duas para sortear, tá? Então vai ter mais uma enquete. Essa aqui já saiu para as duas grandes ganhadoras. E amanhã eu vou falar o nome de quem ganhou. Parabéns a vocês.